o avi salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano e hoje trazendo a game play do mestre né mano tô jogando aqui falta poucos pontos acho que cinco pontos para pegar mestre então resolvi trazer aqui para vocês gravar aqui a minha ranqueada de mestre né faz tempo mano que eu não trago aí nenhum vídeo aqui tipo vai mas hoje resolvi trazer aqui essa game play aqui espero que vocês curtam já deixa aquele likezão lembra que eu tô gravando galera quando eu tô jogando tá não tô gravando quase por cima tá tô gravando jogando para vocês verem aí que o pai ainda tá de vez em quando ainda estamos meio perdido aí soltando gelo em pé eu não solto gelo agachado lá ele vai te soltar hein não galera mas é isso e vou comentar aqui um pouco também a respeito do que que eu acho aqui do Free Fire aí depois dessas atualizações que tiveram né essas coisas novas que já chegaram como por exemplo esse portal que leva você entrar um uma espécie de outra dimensão onde você volta aí para a bermuda antiga eu acho que é uma coisa assim ela até que antiga não lembro bem como que é você não sei não que tipo assim para mim eu acho que precisava disso tá ligado a gente porque agora muita muita gente não cai mas não lutea né muitos jogadores eu tô notando que não tão luteando ele simplesmente cai e aí já vão já direto lá nesse portal que é onde dá para você pegar aí colete capacete tudo já full né digamos assim tudo no máximo e aí isso aí mano tira um pouco da jogabilidade da galera né mano que eu acho que curtia jogar aí um joguinho mais mais bacana mas mais ruxado eu acho que é bote se era não sei mas que foi embora foi sim e aí galera tem outra coisa também que tá muito chato aqui para nós aqui primeiro para mim que é simulador é a questão do jogo tá travando mano simplesmente quando a gente tá jogando na versão faz 64 que era uma das melhores versões que tinha que vai agora ele trava você joga ali você tá no menu quando você tá no menu ele dá umas congeladas às vezes até mesmo jogando também dá congelado e também a incompatibilidade também com o bs estúdio né para quem faz live grava vídeo esse negócio não tá muito complicado que tá dando muita incompatibilidade e aí o jogo fica tá com a congelada ela quando você joga para lá e somente do free fire tá estei com outros jogos aqui não aconteceu isso só no free fire tá acontecendo aí só três capas eita eita o imortal o cara leva três capas continua correndo mano essa também outra coisa que eu tô achando muito estranho aqui no free fire você tá dando vários capas no inimigo e simplesmente não conta não sei o que que acontece eu conta e tira menos dando do que aparece para a gente ó três capa de novo bom então aí mas mesmo assim galera e outra coisa que eu a gente não tirou é o zero do bote né uma coisa como se quiser uma coisa quer dizer assim que quando você vê um bote você se ele tiver primeiro ele já tirar primeiro você leva muito dano até mesmo você jogando uma colocando ali o gelo se continua levando dano atrás do gelo porque para você você colocou o gelo mas o bote ele acertou tudo antes né porque eu vim dele é zero então ele consegue te ver antes de acertar primeiro e continuar te acertando até depois que você colocou o gelo porque quando você coloca o gelo ele já já te rajou bastante então isso aí é uma coisa que tá muito chato aqui no jogo essa questão aí tá e aí tudo isso vai desanimando né somando tudo isso desanima muito os players a continuar jogando principalmente com todos os conteúdos tem uns aí que estão jogando ainda principalmente os grandes influenciadores estão jogando mas primeiro eles estão caindo com 50 de dois players né que eles têm conta lá liberado pela garena para receber para cair com 52 play enquanto os outros pequenos extremos outros pequenos criadores de o conteúdo de free faz não tem isso e aí não fica para gente que a gente cai contra 32 e muito forte ainda por cima muito forte como agora mesmo eu fiz quatro quatro minutos de bote a gente acha que ele é um bote não era não mas tudo bom então tudo isso é somado não sei quem vai criticando os pequenos criadores e com isso que a gente popularidade do que faz na internet seja na plataforma do YouTube na que a gente precisa do jogo rodando lisinho para gente poder produzir um conteúdo para vocês como a gente não tem essa possibilidade acontece mano tudo fica mais difícil para gente né diferente na parte de a criação de criação de conteúdo mano como que aquilo caiu lá em cima velho garante de mistérios e já não tem que ter um carinho ficar matando bastante que é não sei lá um v4 então não é capaz de eu cair para ele porque o cara deve ser bom e os capa também lento e aí isso aí que eu vou dar um chadão no cara se não tô conseguindo o capa legal não eu tô treinado treinado eu tô meio destreinadinho mas bora lá vamos ver o que que a gente consegue fazer vamos ver se a gente consegue fazer o nosso buiá aqui da ranqueada do mestre né falta cinco pontos eu acho que eu peguei mestre agora né eu acho que ele acho que não era bote não hein mas eu acho que já consegui mano pelo top 5 praticamente muito quilos mano não é possível que se eu perder agora eu vá eu vá ainda é não não fazer não não conseguiu os cinco pontos da ranqueada que eu preciso aqui para fazer meu mestre bora lá mas ficaria muito bonito galera se eu consegui se puxar né então galera se eu consegui o buiá aqui você já se inscreve aí no canal fazendo essa moral ativa a notificação né deixe um like zão e é claro comenta aí embaixo a game play aqui do vovô aposentado aqui que eu já tô tentando passar por pouco galera então é isso o velho o velho não sou nenhum pet da vida né mas tô velho bora lá tá museu e mais dois acho que é o player naquele 1v4 lá tá matando que tá ali acho que naquele próprio ali ó é exatamente ali ó passou ali atrás da caixa e tá aqui atrás dessa caixa aqui eita o cara é bruto mano cara é bruto tá certo valeu mano jogou muito então é isso moçada esse é o vídeo que infelizmente não deu de dar um buiá aí o cara jogou muito mesmo parabéns para ele mas conseguimos pegar o nosso mestre né então já deixa aquele like zão para fortalecer e olha aí o que eu falei sobre emulador mano já travou tá difícil galera travou travou travado mesmo que não mexe para nada aqui ó e aí mano aqui só resolve agora é vou mostrar aqui minha tela tudo para vocês verem ó ó travou mano não vai fazer mais ó e aí só fechando aqui eu tenho que fechar o jogo todo fechar tudo e entrar novamente para ir sim ele destravar e às vezes nem entrando novamente só fechando emulador todo que volta o jogo e isso só tá acontecendo no free fire na versão pai 64 que essa versão que eu tô usando aqui ó que é a 5.21 é a última versão tá e a a e aqui o modelo aqui que eu tô usando e a pai 64 tive um dia que eu mostro aqui para vocês aqui é p64 tá vendo nessa versão aqui é que tá acontecendo esses travamentos já na outra versão se utilizar aqui essa outra versão que que a Nuga 32 aqui roda de boa mas o problema da Nuga 32 para quem cria conteúdo é que ela não aparece as skins tá então por isso que eu não tô usando a a Nuga 32 estou usando a p64 até para produzir conteúdo é melhor você utilizar a p64 que você vê as skins dos inimigos e tal aí fica mais bacana já nessa aqui não e outra coisa também que tá pesando bastante como eu falei na questão de criar conteúdo é que quando a gente coloca em tela cheia congela a tela aqui do emulador mano não sei o que que tá acontecendo já desistalei drive instalei drive da placa de vídeo tirei a placa de vídeo coloquei outra placa de vídeo e continua do mesmo jeito então eu acredito que seja alguma coisa tem alguma coisa a ver com free fire né mas é isso moçada então tá aí conseguimos pegar o nosso mestre infelizmente não foi com um boiá como eu queria né mas estamos aí né olha lá vamos aqui já mestre a 3.246 é isso mano e aí sabe lá Deus quando a gente volta a fazer outro vídeo aí então deixa o likezão tamo junto é nós valeu fui